A CIDADE NO BRASIL 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 E começaram a comer, de repente apareceu uma farinha, e deixou o mundo bastante, mas bastante, até cair no sol, e colocaram os caminhos. Uma das farinhas que está acolhada, achava um cabocidão, parecia tudo perfeito, porém, a galinha não me chamava Bala, que apresceu um novo jogo, diferente, na linha do empregado. Então, a finita é morar, ficou. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Obrigado. 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 Obrigado.